Olá pessoal, de volta com o nosso curso de React.js, criando uma loja virtual passo a passo. O último vídeo a gente já colocou ali na nossa tela uma mensagem, né? Olá seguidores do canal. Vamos continuar aqui. Vamos aqui no nosso arquivo aqui, aqui em source, que é src, que significa source code. Vamos aqui criar uma pasta aqui, tá? New folder. E vamos criar aqui com o nome de components. Componentes. Desta forma, ó. Componentes. Está aí. Bacana. Dentro desta pasta aqui, nós vamos guardar aí as nossas páginas, por exemplo, de produtos, de cadastro, do carrinho, onde é que a gente vai efetuar as compras, vendas e blá blá blá. Então, dentro desta pasta aí, componentes, vamos criar aí os nossos componentes, tá? Dentro desta pasta componentes, vamos criar os nossos primeiros arquivos. Por exemplo, a navbar. Então, botão direito não é a nova folder que eu quero, e sim new file, tá? Dentro da nossa pasta componentes, tá, pessoal? Vou colocar aqui a navbar, por exemplo, que a gente vai ter. Vou colocar aqui .js, tá? Vou aqui pôr cercc, deixa eu ver isto mesmo, dou enter, ele já cria tudo aí pra nós. Já faz o import ali, export default class, navbar extend components. E ali traz tudo ali pra nós. Vamos aqui colocar simplesmente aqui um título aqui, pra gente saber que se trata da nossa navbar, tá? Vou colocar aqui um h3, igual a gente tá fazendo aí pra todos, tá? E aqui eu vou colocar, por exemplo, olá, navbar. Desta forma aí, só pra gente saber que tá vindo de lá, tá, pessoal? Então, pode deixar aí desta forma. Eu já vou copiar aqui, ó, pra ficar fácil contra o C, tá? Vamos aqui salvar tudo e vamos aqui também criar uma agora. Vamos criar todas aí de uma vez e já fica pronto aí, tá, pessoal? Então, dentro de componentes aqui, novamente, vamos criar outra aqui. Vamos colocar esta aqui, a gente vai ter produto, então, vou pôr o product, o quê? List, vamos pôr aí que vai ter a nossa lista de produto, né? Então, vamos pôr assim, ó, list pra ficar fácil aí, ponto, é, JS. Isto aí. Vou aqui criar também aí, então ele já importa tudo aí. E vou dar um contra o V aqui, que a gente copiou. E, olá, é, lista, vamos pôr aqui, lista de produtos. Só pra gente saber, pessoal, que depois que a gente for criar as nossas URLs aí, tudo a gente sabe da onde tá vindo, tá? Então, olá, lista de produtos. Vamos criar outra aqui dentro de componentes aqui. Vamos criar a de produto, né? Porque a gente tem, olha aqui, que a gente tem uma, uma lista de produtos e agora a gente tem que criar o produto, tá? Então, eu vou colocar aqui, product, eu vou pôr, é, vamos deixar desta forma, ponto, JS. E aqui dentro, vamos aqui, é, criar. E vamos pôr aqui, olá, só produto, opa, contra o V. E vamos aqui colocar, olá, só, é, produtos. Desta forma, pra gente saber. Só que aqui, é, quando ele entrar aqui, ele vai procurar por isso aqui. Só que aqui dentro da, da product list, a gente tem que passar aqui, tem que fazer um import aqui. Qual é isso? Vamos aqui, é, import, vamos pôr aqui, import, product, from, o quê? Temos que passar aqui, é, o caminho, aspas duplas, e vamos pôr aqui, um ponto, tá? E barra pra ele, é, entrar dentro da pasta, que ele tá ali dentro de componente, certo? É, sempre aqui, pôr no ponto e vírgula, no final, aqui também tem um ponto e vírgula. E aqui, não vamos fazer desta forma. Vamos tirar as aspas simples, e vamos colocar aqui, aspas duplas, tá, pessoal? Isso tá aí, beleza. Pronto aí. Então, a lista de produtos, a gente tá importando, e aqui em produtos, tá legal aí. Vamos aproveitar já e tirar isso aqui, ó, vamos pôr ponto e vírgula, só que antes aqui, aspas duplas, saio e ponto e vírgula, tá? É muito importante não esquecer isso aí, tá, pessoal? Pra não dar problema depois. E aqui também, é, eu observei aqui, quando eu cliquei aqui, que ficou o P minúsculo. Então, vamos aqui, renomear, e eu vou colocar o P maiúsculo, produto list, isso tá aí. Bacana. Perfeito aí. É, deixa eu só ver aqui, se ele criou aqui, temos que mudar aqui também. Deixa eu ver se tá, puxou aqui, tem que pôr aqui o P maiúsculo também. Isso tá aí. Pronto. Vamos salvar tudo novamente. Isso tá aí. Tá bacana. A gente mudou aqui, tá? Ah, tá. Aqui também, pra ficar legal aqui, mais profissional, pessoal, como ele vai procurar a nossa página produtos, ele vai ter que entrar em componentes e procurar aqui a nossa página produtos. Então, temos que passar a referência aqui também. Então, depois da barra, é o quê? Produto, tá? Isso tá aí. Pronto. E aqui também é legal que a gente só faça isso daqui, ó. Fica bem mais, pra gente, em vez de pedir ele pra retornar ali, ó lá, produto, a gente já pode, é, passar o quê? Pode, podemos passar o quê? Aqui, podemos passar, é, diretamente o quê? Produto, tá? Pra ele retornar aí o produto. Só isso aí. E fecha aqui e tá pronto aí. É, então, aqui tá isso aí, ó lá, produto, na lista, e sim, ele vai retornar o produto, nave, a tal. Tô me esquecendo aqui também, vamos mudar aqui já de uma vez, pessoal, que aí depois não dá erros, tá? Então, o início aqui é sempre tá aí corrigindo alguns, é, algumas coisas que passa despercebido. Aqui tá tudo bacana, e aqui também, eu já vi aqui, que aqui a gente tá esquecendo do ponto e vírgula aqui, no parênteses, aqui também ponto e vírgula, e aqui ponto e vírgula, são algumas coisas que passa despercebido aí, tá, pessoal? Então, tá bacana aí, vamos continuar aqui em componentes, vamos criar aqui a de detalhes agora, tá? Então, podemos colocar desta forma assim, vou pôr detalhes, então, details, tá? Eu tô colocando aqui em inglês, tá, pessoal, pra ficar aí um padrão, tá? Depois nós vamos já mudar aí alguma coisa, tá? Então, pra mim fica mais fácil, tá, pessoal, não sei aí o longo da vida, eu já falei aí em alguns cursos meus, que eu moro há 20 anos fora do Brasil, sempre trabalhando aí com ingleses, tá? Então, eu praticamente o português, se vocês observarem, eu falo muita coisa errada em português, escrevo muita coisa errada em português, 20 anos aí, tá? Já eu digo assim que eu sou, eu nasci no Brasil, né, vamos dizer assim, então, paciência aí, então, details, detalhe, JS, tá? Vamos pôr desta forma, vou vir aqui também, vamos dizer aqui, é, olá, vou pegar aqui, ó, já contra o C, vamos aqui, contra o V, olá, é, podemos pôr assim, ó, é, página de detalhes, isso aí, bacana, tá? Ah, perfeito aí, ainda aqui dentro de componentes, botão direito e vamos criar aqui, é, podemos colocar assim, a de carrinho, então, vai ser, vou pôr assim, ó, cart.js, tá? E vamos aqui também dizer um alô pra ele, então, é, olá, carrinho, por exemplo, então, ctrl V, olá, carrinho de compras, isso aí, bacana, é, deixa eu só ver aqui se tá, se eu tô colocando tudo com letras, é, legais aqui pra gente não se perder, isso aí, isso aí, bacana. Tá? Dentro de componentes aqui, vamos criar também, é, um componente aí pra retornar, é, quando eu entrar numa URL que não existe, ele dá ali, é, a página page não found, que é página não encontrada, uma página de erro, fica muito bacana aí, tá? Tá? Então, dentro aqui, vou colocar aqui, essa de, podemos pôr assim, ó, default, que é a padrão.js, tá? Que vai ser aí, aqui vai trazer também, então, é, podemos colocar aqui, por exemplo, assim, ctrl V, é, olá, página não encontrada, né? É isso, então, é, página não encontrada, ou pode ser aí, não existe, né? Mas encontrada, fica aí, um padrão mais legal pra gente, é, começar. E aqui também, esquece, não esquecendo aqui, ponto e vírgula, vamos fazer isso aqui logo pra gente já terminar, é, aspas, duplas e ponto e vírgula, tá? Tá? É, aqui também, com certeza, isso mesmo, a gente não colocou, já vou aqui por ponto e vírgula, desmanchar aqui, seleciono e ponto e vírgula, é, vamos aqui na de detalhes também, que a gente criou depois, ponto e vírgula, ponto e vírgula, vou tirar aqui, e, aspas, duplas, aqui, a gente já colocou, né, isto mesmo, vamos salvar aqui, e eu volto com outro vídeo pra gente continuar, um abraço, tchau, tchau.